Deixa eu compartilhar com vocês o próximo assunto. Deixa eu ver aqui, ó. Da Luísa Sonza, né? A Luísa Sonza tomou uma guampa aí. Colossal. Colossal. Porra. Mas aí vem vários... E aí, né? Internet. Porra, o Chico Moedas. Não sei o quê. Chico Moedas. Chico Moedas pra lá. Chico Moedas pra cá. O Chico... Meu irmão, várias coisas pra gente falar sobre essa porra aqui. Primeira coisa. Chico Moedas, pra mim, é ídolo mundial. Ele chegou no nível de porra. Ayrton Senna, pra mim. Por quê? O cara era um puta de um desconhecido. Caralho. Olha a cara do filha da puta. Na moral, meu irmão. Olha a cara do filha da puta. Parece o seu boneco de feio, desgraçado. É feio. Meu irmão, desgraçado é feio. Mais feio que bater na mãe. Olha só. Seu boneco. Feio pra cá. Porra, meu irmão. Ninguém perguntava nem que horas são pra esse filha da puta na rua. Feio igual o capeta. Aí, ele vai lá. Pega Luísa Sonza. E mete a guampa nela no barzinho, no banheiro de um boteco. A tônica já é sensacional. No banheiro de um boteco. Aí, ele, então, ele vira celebridade por ter pego a Luísa Sonza. Ele ganhou uma música da Luísa Sonza. Aí, ele fez essa porra. Ele vingou o Whindersson. O Whindersson tá vingado. O Whindersson vai tatuar aqui Chico Moedas aqui no outro olho. Tá vingado. E agora, malandro. Aí, ele fez a Luísa Sonza chorar junto com a Ana Maria Braga em rede nacional. Porra, olha que parada. Irmão, isso aqui tinha que entrar no currículo. Entendeu? Tipo assim, tu vai pedir um emprego numa multinacional. Sei lá, porra. Tu quer trabalhar na Tesla. Aí, tu bota lá no teu currículo. Tu fiz a Luísa Sonza e a Ana Maria chorarem no, porra, ao vivo em rede nacional. Acabou, tu é contratado na hora. Ninguém tira o Elon Musk e bota você. E aí, meu camarada. E agora, porra. Ele meteu, saiu por cima da carne seca. O vingador do Whindersson. E agora, ele vai poder meter golpe aí de Bitcoin. O caralho é que ele quiser em todo mundo, mano. Porra, é daquele jeito. Agora, aqui, vamos pras considerações técnicas. Pras considerações técnicas. Primeira coisa, compadre. Eu não acredito que rinite, filha da puta. Se eu desligar o ar, eu morro de calor. Se eu abrir a janela, chove aqui dentro, do vento. Se eu fico com o ar ligado, eu fico com uma temperatura confortável. Meu nariz não para de coçar. Aí, voltando aqui. Considerações. Eu não acredito em namorico de subcelebridade ou de celebridade. Não acredito. É tudo muito... Entendeu? Ah, estamos namorando. Estou apaixonado por música. Ah, não sei o quê. Chico, estou de Chico. Chico, estou de Chico. Não sei o quê. Ah, fui traída. Terminamos. Ana Maria. Cara, para mim é o seguinte. Alô? A parada é a seguinte, Luísa Sonsa. Aqui é da... Não estou dizendo o que é. Estou falando que é a minha opinião. O caralho aqui. O Johnny falou que o ar-condicionado deve estar sujo. Deve estar mesmo, cara. Não limpa há mó tempão. É verdade. Semana eu vou ver se eu trago alguém aqui para limpar essa porra. Luísa Sonsa, a parada é a seguinte. Aqui é do... Assessoria do Chico Moedas. Não conhece Chico Moedas? Não conhece Chico Moedas? Espera aí, porra. Deixa eu botar no Google aqui para... Vou te mandar o link aqui. Chico Moedas. É, não aparece nada. Realmente é. É desconhecido. É desconhecido. É, mas... Então... Calma. Tá. Quanto? Quanto? A gente quer engatar em um namoro aí de vocês aí na... É que assim, Luísa. A parada é a seguinte. Eu sou o Marcelo Brigadeiro. Eu sou agente do Chico Moedas. Tu, né, meu irmão? Está aí nesse estilo aí. Pô, piranhão, não sei o quê. Porra. Meteu uma guampa no Whindersson com o Vitão. O Whindersson é muito feio. O Vitão é horrível. E tu sabe que o cara muito feio, assim, assustadoramente, é tipo tatuagem, né? Se for número pá, dá azar. Tem que pegar mais um monstro. Isso, é mais um monstro. Não, o Chico Moedas é feio. Feio. Aham. Não, é feio. Não, é feio. Não, não é feio em mim. É feio pra caralho. É feio, é. É, é... Não, o padrão ali. Whindersson, Vitão, Chico Moedas. É, nesse nível. Então, a gente queria ver se não rolava aí de... Né, botar na imprensa aí que vocês estão... Tem como? Qual o valor? Tu manda pra mim a proposta? Media Kit, não sei o quê. É, com... Isso. Manda o preço com música e sem música. Isso. A gente faz um ratatá aqui da galera aqui. Ele vende os bitcoins, essas porra. A gente... É. Então, manda pra mim o preço com música. É. Ih, mas é esse valor aí. Eu acho que a gente só vai conseguir, então, um namoro aí por duas semanas, mais ou menos. É. Não, mas aí a gente faz o seguinte. A gente fecha duas semanas desse namoro e aí a gente finge que ele te trai. Tipo assim, tu sai de coitada, chora. Eu tenho até uma parceria lá com o pessoal, com o produtor da Ana Maria Braga, a gente faz um chororô lá ao vivo, caralho. Tu vai sair meio... Porque hoje a tua fama é de quem botou a guampa no Whindersson, né? Mas aí, porra, aí tu fica com fama de coitadinho, sorrende pra caralho. Porra. Lógico. Vamos fechar? Então tá. Então pra mim o que acontece é essa porra, tu entendeu? Por que aqui, ó? Olha pra mim, na moral. Vou botar aqui de novo aqui. Cara, eu tô no meu lugar de fala porque eu sou um sujeito muito feio. Eu tenho noção que eu sou um sujeito muito feio. Mas cara, olha a cara desse desgraçado aqui, cara. Porra, na moral, cara. Olha a cara desse maldito, cara. Porra. Entendeu? Aí, então assim, eu não acredito nessa porra não, cara. Eu não acredito em namoro de celebridade, porra nenhuma não, entendeu? E agora, uma outra coisa que a gente tem que falar aqui é o seguinte. Essa moça aqui, a Luísa Sonza, em todas as músicas dela, todas as falas dela, as declarações, ela se coloca como... Ah, eu sou vagabunda, eu sou puta, eu sou prostituta, né? Essas denominações afins, assim. Uma mulher dessa, como é que tu vai querer que a pessoa, que alguém a respeite? Como é que ela espera que alguém vai respeitá-la? Na moral, tem como. Tem como ela se porta desse jeito. Vagabundo vai respeitar ela desse jeito. É isso aí, compadre. Mais ou menos assim. O que nos leva a um outro assunto semelhante. É esse aqui, ó. É esse aqui, ó. Cara, é outro, é outro... Deixa eu ver aqui, ó. Com tudo que você conhece do mito, o verdadeiro. Nunca cogitou que possam ter armado aquela facada pra ganhar a eleição? Não acredito na versão oficial. Não, não, acho que não. Acho que não. Aí, apesar de eu achar ele um merda, eu acho que ali foi real mesmo, tá? Mas olha só, novamente aqui. Presta atenção. Cara, preparem o coração aí que vai doer. Vou dar um zoom na cara da MC Guimê aqui. Cara, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, cara. Olha isso, cara. Uma mulher que cola com um sujeito desse aqui, cara, ela tem salvo conduto pra fazer o que ela quiser. Se bem... Caralho, é que forra, cara. Tô tentando, ô Xerolte. Coelho futebolista botou aqui, ó. Eu recebo aposentadoria da INSS. Isso é ruim. Não, enquanto você tá recebendo, é bom. Só que se você conta com isso pro resto da vida, daí tu tá fodido, irmão. Vamos lá. Olha aqui a cara do maluco. Cara, qual mulher que vai querer ficar colada com um maluco desse aqui? Sinceramente. Fala a verdade pra mim. Qual o atributo esse cara tem, além do dinheiro, que possa prender uma mulher? Meu irmão, meu irmão, ele é um monstro de feio. E eu sou feio pra caralho. Então, quando eu sou muito feio e eu olho o outro cara e acho mais feio que eu, é porque a coisa é crítica. Esse maluco é muito feio. Ele é feio. Ele é um burro. Cara, tu entendeu? Mas aí ela tem um bom gosto tão grande. O nome dela, ó. Lex. Olha quem é o suposto. Caralho, né? Caralho, quer ver? Quero mostrar quem é o suposto carrasco do MC Guimê. Pra tu ver que todo castigo pra vagabundo é pouco. Caralho, mano. Caralho, né? Maluco, vou te falar um negócio, compadre. Tem mulher que só gosta de homem feio mesmo, compadre. Não tem jeito. Porra, esse aqui também é uma desgraça. Meu caralho, mané. Porra, maluco. Que maluco. Caralho. Sensacional. Esse aqui é sensacional. Esse aqui tá de parabéns. Porra. Você pediu pra ser feio no Vale do Eco também, esse miserável. Não é aquele jeito, né, compadre. Quando eu vejo o MC Guimê, vejo esse rapaz aqui, vejo o Vitão, Chico Moedas, vejo essas porra aí, eu me sinto feliz. Porque por comparação, eu vejo que a natureza poderia ter sido mais maldita comigo, mais malévola. Não foi. 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 Mas não foi nesse nível desses caras aí, entendeu? Então, eu fico satisfeito. Gratidão. Gratiluz. Gratiluz. Amanhã quando acordar, eu vou olhar pro sol e vou dizer, bom dia sol, bom dia natureza, gratidão, gratiluz. Obrigado. Como é que é isso aqui? Dave Agra. Brigadeiro, mostra uma foto sua de quando era jovem. Como assim quando era jovem? Sou jovem, irmão. Olha pro pai aqui, eu sou jovem, porra. Tá doido, rapaz? E... Qual é que é, meu camarada? Doidão, né? Hoje eu vou mostrar pra essa molecada duas chaves de calcanhar da luta livre que são, ó, sensacionais. É, daqui a pouco lá, o errei, perdinho, gancho.